Música Vou viajar comigo, mãe? Fala Filho, você tá indo pra onde? Hã? Pra onde você tá indo? Fala Fala, pra onde você tá indo? Fala Ai, que lindo Estamos no aeroporto Galeão Esperando Nosso voo Olha o Pedro Henrique Estamos indo pra Camboriú Pros Gideões já Então vamos passar lá uma temporada Isso aí Estou aqui Com o Pedro Henrique Com a Áurea E Eu Aê, Pedro Bota a mãozinha não, filhote Dá tchau pro pessoal Fala Point News Fala Point News Beijo Ei Bota a mãozinha assim Faz um Fala Point News Beijo pra vocês Beijo pra vocês Tchau 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 câmera Tchau câmera Fala tchau Point News Tchau Point News Fala assim Um beijo no coração Um beijo no coração Fala assim Eu vou viajar Fala pra onde você vai viajar Fala Viajar No avião No avião E aí Áurea Como é que tá sendo A emoção De viajar Na companhia Do Pedro Henrique Da Rosiane E pra Santa Catarina Camboriú Pros Gideões Tá sendo maravilha Enquanto eu tô ficando Uma viagem com a cantora Rosiane E meu pai Viajava muito com ela Agora né Deu um tempão E tô aqui Feliz da vida Olha lá o Pedro Fuxindo Volta aqui filho Volta aqui Olha Vem aqui Vem Vai falar com a câmera Vem Deixa eu ir pegar É isso É isso aí O Point News Acompanha tudo Estamos acompanhando tudo Todo o movimento Pra poder saber De tudo Pra mostrar pra vocês Informar vocês Tudo que tá acontecendo Ok pessoal Agora eu vou dar um tempinho Daqui a pouco eu filmo mais E vocês vão ficar Por dentro Da nossa viagem Hoje Estamos indo eu Áurea A minha assessora Como vocês já sabem E o meu filhote Pedro Henrique O José já foi E são muitas coisas Pra fazer por lá Estamos Um projeto muito grande E eu tenho certeza Que tudo dará certo Com a aprovação de Deus Então nós vamos A Áurea Eu e o Pedro Henrique E o José já está lá Em Camboriú Trabalhando Só na batalha Ok Vamos desligar um pouquinho Porque senão cansa Quero ver você Quero ver você lá No estande Na loja Da Rosane Ver ó Comprando cerveja Vê só Vê só Que mil Tá lá Tá Aê Áurea Então tá bom pessoal Até daqui a pouquinho A gente volta A qualquer momento Pra poder informar Pra vocês Daqui a pouco Vamos embarcar E nós vamos chegar Em Camboriú Aliás Nós vamos chegar Em Navegantes E depois vamos Pra Camboriú Vou estar Mostrando a cidade Pra vocês Os trechinhos Aonde nós vamos passar Ok Beijo Tchau